Já chega no like aí, se inscreve também aí, eu canto. Caralho, cozão! Nossa! Salve, rapaziada! Eita, já caiu em cima da famosa lendária N, rapaziada. Tem cara aqui na frente, já vou tentar matar os moleque, mano, tá ligado? Pra começar bem... Nossa, que isso? Mano, cadê o outro moleque? Oxi, o cara correndo aqui! Nossa, é só dando vermelho, rapaziada! Meu amigo, tô de macro, rapaziada! Ó, ranqueada aí que vocês tanto me pedem, rapaziada. Tô usando o visual do Ruoc aí, mano, que é muito top, tá ligado? Já chega no like aí, rapaziada. Se inscreve também no canal aí, mano. E bora que bora, velho. Oxi, tem cara aqui ainda, mano. Nossa, esse aqui sentou na cabeça, meu amigo. E ele falou... Você vai sentar na cabeça. Ok. Cadê a sua duo, mano? Quero matar a sua duo. Já avestei a duo dele. Tô maluco famoso... Oxi, ah, não. Meu jogo fechou. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Oi, que azar, rapaziada. Bem na hora, mano. Quer matar o moleque, cara. Rapaziada, eu voltei aqui, mano. Ainda bem que voltou meu jogo, mano. Porque bem na hora que eu matei o cara, meu jogo fechou, rapaziada. Na moral, tem cara aqui na frente, hein. Já avesteu as meligantes. Nossa, que lindo, mano. É só a capa, rapaziada. Meu amigo. Oxi, o cara voltou. Oxi, o cara deixou o amigo dele pra morrer, tá ligado? E voltou, mano. Não entendi. Foi a nada aqui agora. Meu amigo. Tô com a sensibilidade, hein, rapaziada. Eita, ó. A K-47, rapaziada. Na moral, mano. A K-47 sem vir aí, mano. Vocês tá ligado que o pai puno, hein, rapaziada. Mano, esse cara aqui é chato, velho. Na moral. O cara não pode atacar. Olha isso, que estreia de fone, velho. Bota a cara, meu parceiro. Toma. 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 Toma o meu estado, velho. Não, não, não. Toma o meu estado, mano. Que da peste. Mano, o cara não... Toma, o famoso. Mano, esses caras é chato, velho. Pelo amor de Deus, cara. Bota a cara, por favor, cara. Bota a cara, meu parceiro. Mano, na moral. Eu jogo muito de AK sem mira, rapaziada. Mano, quem vê meus vídeos antigamente aí sabe que eu jogava muito de AK sem mira, rapaziada. É muito bom, tá ligado? É muito satisfatório, velho. Muito bom, rapaziada. Papo reto, velho. Oxi, o cara não atira não aqui, velho. Olha que filho da peste, mano. Não consigo matar o cara, não. Rapaziada, eu esqueci de pedir pra vocês aí, mano. Deixa o likezinho no vídeo aí, mano. Chega no like aí. Se inscreve também aí. Caralho, cozão. Nossa, que isso, mano. Tô de regedite, rapaziada. Meu amigo. Tô de macro regedite. Meu amigo. Foi só no coco, velho. Pelo amor de Deus, rapaziada. Só foi no coco do cara. Cadê a dor dele agora? Mano, cadê a dor do cara, velho? Eu vi ele correndo aqui, mano. Oxi. O cara pulou. Nossa, mano. É só acaba, rapaziada. Só vai no coco do inimigo. Bala, coco, gelo na cara do seu inimigo. Meu amigo, amacei, velho. Mano, esses caras é chatos demais. Tá de alto ali embaixo, cara. Faz tempo que eu não acho os caras. Toma, mano. Quando eu acho os caras... Ah, vai salvar de novo, mano. Eu vou arralar daqui, mano. Aqui. Se eu ficar ali, eu vou morrer, velho. Esse cara tá de alto ali, mano. Oxi. O cara aqui embaixo, mano. O cara tava perdido aqui, rapaziada. Pelo que eu não vi ele, mano. Ele tava olhando aqui. Eu não vi o cara subindo aqui, velho. Agora pra achar o loot do cara. Tá aqui embaixo. Dois mil anos depois. Ó, os caras aqui em cima, rapaziada. Não me vi ainda. Finalizou, finalizou, velho. Sorte que finalizou o moleque. Não, não. Nossa, que isso, rapaziada. Amacei essa partida aqui, mano. Falar pra vocês, velho. Amacei, ó. Vou gravar outra ranqueada aqui agora, mano. E é isso aí, mano. Amacei, rapaziada. Ó, tem cara aqui na frente já, velho. Já vou como? Tentar matar o cara. Nossa, só trilhão. Entrei na minha conta, rapaziada. E é isso aí, mano. Vou ver se eu consigo gravar. Os caras nem me viam ainda, eu acho, velho. Nossa, essa arma aqui é boa, hein, rapaziada. Parafal, velho. Nova arma aqui no jogo aí, mano. Que nem tinha jogado ainda, tá ligado? Mas essa arma aqui é boa, hein. Falar pra vocês, rapaziada. Meu amigo. Foi só a capa que nos caras, mano. Oxi, cara. Oxi, velho. Não vi o cara aqui, mano. Meu amigo. Tô amassando hoje, rapaziada. Meu amigo. Vou finalizar. Agora eu quero ser o duo. Eu quero matar o seu duo também. É, eu acho que o duo do cara não vai aparecer. Oxi, que difícil, mano. Fio da peste nas costas. Nossa, olha isso, mano. Minha sense também. Que grudante, hein, rapaziada. Eu fiz ao cara, mano. Oxi, o cara. O cara não quer ser finalizado não, hein, mano. Meu amigo. Outro aqui. Pegou o aberto pra ele. E dou capa nele, hein, meu amigo. Tô amassando hoje, hein, rapaziada. Deixa o like no vídeo aí, mano. Na moral. Tem o cara aqui embaixo correndo que eu já vi, velho. O cara tá achando que vai correr de mim, velho. Você tá achando que vai correr, Ana? Você tá achando que vai correr. Mano, eu tô muito com a sense hoje, rapaziada. Na moral, velho. Eu tô muito com a sense, mano. Esses capas que eu tô dando, rapaziada. Deixa o like no vídeo aí, mano. Pelos capas que eu tô dando, mano. Deixa o like no vídeo, rapaziada. Se inscreve também, mano. Outro cara aqui na frente, velho. Olha isso, mano. Só vai no corpo meus capas, velho. Tô de macro, rapaziada. Tô de macro, mano. Meu amigo. Mano, que cara é chato, velho. O cara fica estreyfante, mano. Nossa, agora ele pôs a cara. Mano, esses caras... Esse cara aqui foi muito chato, mano. Eu fiquei 10 minutos com esse cara aqui, mano. Mereceu o bandeirão, viado. Na moral. Eu fiquei uns 10 minutos trocando o tiro com esse cara aqui, viado. Mas o cara jogou bem, mano. Esse cara não roxa, mano. Nossa, macio. O cara que é agora? O cara colocou o gel errado aqui, mano. Coitado. Tô amassando essa partida aqui. Rapaziada, ó. Fiquei meio que cercado aqui, mano. Esse cara me cercou. Olha o cara aqui. Agora tu vacilou, hein, mano. Agora tu vacilou feio, viado. Vai tomar um carpinho insano ali. Oxi, ó, cara. O cara rushou, viado. Corre lá, porque eu não quero... Mano, não posso perder esse vídeo aqui, não, velho. Amassei. Vou amassando. Vou pegar o aberto, rapaziada. Tem que ser, ó... Tem que ter confiança na sua mira, tá ligado? Ó, confiança na sua mira, rapaziada. Se você não tiver confiança na sua mira, quem que vai ter, tá ligado? Ó, tem que ter confiança na bala, rapaziada. Meu amigo, amassei, velho. Que isso, rapaz. Amassei demais, mano. Na moral, rapaziada, deixa o like no vídeo aí, mano. Eu só posto ranqueada muito boa pra vocês, rapaziada. Então, mano, deixa o like aí. Se inscreve também no canal aí, mano. Que foi muito top, hein. Tamo junto. É mesmo? Joga muito, meu chegado. Caralho, minha velha. Era eu que tava estressando lá. Calma aí, me adicionando. Me adicionou o FZ? Eu, mano, fiquei estressando quando eu vintei o nome lá. Caralho, velho. Aí eu falei, não, não vou ficar estressando, não. Deixa eu tentar puxar a capa com ele. Joga muito. Me adiciona, FZ? Mano, assiste todos os teus vídeos, velho. Tá por resto. Valeu, mano.